Olá, galera laçalista! Eu sou a Ana Carolina, professora de Biologia, e estou hoje aqui para dar algumas dicas importantes para vocês de como estudar Biologia. Vamos lá? Primeira dica. A gente tem um conteúdo na segunda série do Ensino Médio, que a galera tem uma certa dificuldade, chamada Botânica. Botânica tem muito vocabulário, né? Então é muito importante a gente estar atento às palavras. E, ultimamente, o que a gente tem observado no ambiente ao nosso redor é um conteúdo que a gente precisa dar atenção. Então a gente tem, por exemplo, histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos, com as relações que a gente tem observado no dia a dia das queimadas, da questão do desmatamento, da seca. É muito interessante a gente dar uma olhada nesse conteúdo, porque ele tem uma relação. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é de estudo de maneira geral. Existem várias técnicas para a gente estudar. E o segredo para o sucesso é estudar. Então não tem jeito, galera. Quanto mais tempo a gente estuda com qualidade, melhor é o nosso resultado. Então existe uma técnica que se chama 10 minutos. Então 10 minutos você estuda, passa esses 10 minutos, você reavalia para ver se funciona. Se você estiver ainda concentrado, você continua mais 10 minutos. E de 10 em 10 minutos, você chega no sucesso. Estou aqui para ajudar vocês. Contem comigo. Tamo junto para as próximas dicas. Beijo, galera. Valeu!